Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e vou estar com vocês durante as férias merecidas do Messias Gonzalez. O programa de todas as tribos está começando contigo ligado pelo sinal digital da TVE ou pela internet no tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e nos assista onde estiver. Já curtiu as redes sociais do Radar? Curte lá e fica sabendo as novidades do programa. E falando em novidades, hoje é dia de Agenda do FINDE, uma entrevista sobre o show Valente contra o Câncer com Valéria e Juliano Barreto e na boa música nossa de cada fim de tarde, o rock da banda Classic Riders. Bora de som? Música 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 Mundo meu cavalo de ferro A estrada é o meu lar Cromo, ferrugem e ferro Irmandade em primeiro lugar Alba não tem endereço O Rio Grande é o meu lar Motociclista nos quatro estados Unidos para o nada Amor é irmandade Amor é união Amor é liberdade Motociclismo é paixão Amor é liberdade Amor é união Amor é liberdade Motociclismo é paixão São mais de 20 anos de carreira na música E uma quantidade giga de amigos e seguidores A segunda edição de Valente contra o Câncer Já está com a participação de diversos artistas Que se uniram à cantora Valéria nessa corrente do bem Bem-vinda aqui Valéria Bem-vindo Juliano Barreto Indelizador do evento segunda edição Bom Valéria, a gente sabe que tu está fazendo um tratamento contra o câncer Que isso causa um impacto físico, emocional Mas isso não impediu aí a tua energia criativa de seguir trabalhando Como é que está esse momento? Eu tento não mudar muito da minha rotina diária Apesar de que às vezes eu estou muito prostrada Enfim, as coisas que a quimioterapia nos faz Porque eu penso que se eu mudasse muito a minha rotina diária com relação ao trabalho Aí sim eu ficaria completamente doida Então eu tento na medida do possível manter a minha rotina de trabalho Quando eu não posso, não posso Estou respeitando o meu corpo Tentando pelo menos Tá, tá certo E bom, esse evento a gente já sabe Dia 7 de janeiro ficou muita gente de fora Agora tem uma outra edição maior Edição e revista ampliada Para todo mundo participar Mas como é que foi? Como é que vai ser? Foi uma coisa incrível Consegui reunir 300 pessoas Mais de 300 pessoas No mês de janeiro No teatro Renascença Que foi uma coisa incrível Mas de tudo, claro que a gente É um show para encarar a fundo Não só para mim Mas para outras pessoas que a gente está ajudando De tudo ver a união dos artistas E a emoção de todos eles Foi muito lindo A gente está vendo imagens aí Foi no Renascença E agora vai ser uma opinião A gente não contou aí para a gente Tinha um magnetismo e uma energia muito especial nessa noite Tinham artistas muito diferentes De tribos muito diferentes E assim, o público foi em peso Muitas pessoas ficaram de fora E muitos artistas também ficaram de fora E aí naquele dia a gente decidiu Que a gente faria uma segunda edição Para que outras pessoas pudessem assistir E para que outros artistas também pudessem participar E para que outras pessoas pudessem ser beneficiadas também Uma das minhas, entre aspas, exigências É que a gente pudesse fazer Já que faríamos um lugar um pouco maior Com mais abrangência de artistas e de músicos, enfim Que a gente pudesse ajudar mais pessoas E que essa rede se ampliasse Bom, Jornal, foi através de ti Eu acho que tudo aí começou junto com a Valéria E como é que tu está pensando agora Para ampliar isso para mais pessoas Porque o primeiro foi focado na Valéria E agora essa rede do bem se amplia O que quer dizer isso? Eu acho até que isso é uma ideia que parte mais da Val Que ela está tendo muitos amigos Assim, que estão fazendo junto com ela Quimioterapia, enfim E as pessoas que estão participando desses processos Junto com ela, né? É, as pessoas acabam me interpelando, né? Na internet E muitas pessoas eu conheço também No processo quimioterápico, né? E outras também vêm E outras vêm até mim E dá seus depoimentos É uma coisa Eu estava criando uma rede do bem muito maior Assim, do que eu imaginava Uma rede de amor e de apoio Então as pessoas acabam chegando a mim Para dar seus depoimentos Que já Umas que já se curaram Outras que ainda estão passando por isso E outras que chegam me pedindo ajuda Realmente, então E essa rede foi muito bonita Ver que ela estava no palco também Que os artistas entre si Também estavam se apoiando uns nos outros E vendo que a gente estava conseguindo Criar algo concreto entre nós Que é um momento da gente se unir Se juntar, assim Foi muito bacana Foi muito bonito Incrível de ver que artistas Que não se veem há muito tempo Assim, moram na mesma cidade E o ritmo de trabalho Ou N motivos Não se encontram E que se encontraram ali E a gente percebia Aquele abraço bonito nos bastidores Os artistas sentados no chão Para assistir o colega É uma coisa que a gente não consegue ver sempre Muito legal, né? Isso gera uma boa vibe É, é uma boa vibe Eu acho muito importante Te contar Os artistas que vão estar Nessa próxima edição Para dizer para as pessoas Se antenarem Porque muita gente ficou de fora Então, vamos falar Quero ouvir de vocês A gente tem uma lista aqui Tonho Croco 50 tons de preta Negra Jaque Arlete Cunha Sandra Reis Glau Barro Rafa Machado Zachimahuts Shana Miller Glória Cristal Paola Kirst Agnes Do Islã Poetas Vivos Do Kellen Decker Jingle Bells Nia Ramil Ney Lisbo Os Fagundes E Marcos Breda É muita gente De tanta coisa Até o Marcos Também é daqui De vez em quando Exato E bom Além do show Vocês também tem outros Tem os seus projetos Paralelos Tem as agendas acontecendo Então, o que é que está falando? Hoje, quem estiver Querendo ouvir música Ao vivo Eu vou estar no 512 Com o show Plurais Que é hoje da noite A partir das 21h30 Esse final de semana Tem show teu também, né Val? Amanhã eu estou no Venezenos Club Como sempre Hoje eu estou na Inagração Do Lá Coração Terri Na Cidade Baixa A partir das 20h No sábado tem um show Meu nome é Val Um show de samba MPB e outras corcidas Mas no Parafernália Lá no João Alfredo Muito bem, olha aqui Vamos fazer Direitinho O serviço desse show Valente contra o câncer Essa é a segunda edição 6 de fevereiro Que é quinta que vem O pessoal tem uma semana Para se organizar, né? Às 10h da noite 21h abre o Opinião Que fica lá na José do Patrocínio 834 E eu tenho informações aqui Que os ingressos estão no Simpla Na Bilheteria Oficial Na Loja Versa E na Planeta Surf É isso, né? Está virando o lote A gente já ficou sabendo Então as pessoas corram Tem que correr Para fazer economia, né? Se quiser Tá, show de bola Então, pô Valéria Sucesso, prestígio Saúde, fé Muita energia Muito tudo Que a gente está aqui Quer te ver muitas vezes aqui Muito obrigado Espero todos vocês Para me dar um abraço E trocar uma energia Muito bonita No dia do show Então tá bem Muito bom Obrigado pelo espaço Um beijo para todos É isso aí Então o Radar faz o intervalito E já já retorna diretaço Com a Classic Hiders Com a Classic Hiders Rotei pela rua A noite inteira Saí com minha moto Estou fazendo poeira Com os irmãos Pelas estradas Pra cabeça esfeia Motociclista de alma É carbonífera Eu vou Enquanto está no bar Pra bom uísque tomar Motociclista de alma É carbonífera Eu vou Enquanto está no bar Pra bom uísque tomar Motociclista de alma É carbonífera Rotei pela rua Rotei pela rua A noite inteira Saí com minha moto Tô fazendo poeira Tô fazendo poeira Com os irmãos Pelas estradas Pra cabeça esfeia Pra cabeça esfeia Motociclista de alma Motociclista de alma É carbonífera Eu vou Eu vou Enquanto está no bar Pra bom uísque tomar Motociclista de alma É carbonífera Música Paulo Lacerda, guitarra e voz, Diego Romero no baixo e voz e também Vini Grossman na batera, é a Classic Riders aqui ao vivo no Radar. Vamos bater um papo com os gurias, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Cinco anos de estrada já? Cinco, cinco aninhos. Agora em outubro, Classic Riders faz cinco anos. E deve vir coisa para comemorar aí. Como nos três anos de banda, nós comemoramos como vai ser o nosso DVD. Esse ano, provavelmente, nós vamos tentar fazer o nosso disco só de autorais, né? E provavelmente vamos lançar o aniversário da banda. Grandes planos, então, para 2020, né? Como é que a gente pode conhecer vocês? Essas letras que vocês fazem também têm a ver com esse estilo estradeiro de motocicleta? Como é que é? Como é que é a característica? Completamente. Nós três somos motociclistas, né? E antes mesmo de montar a banda, nós somos músicos antigos, já tocamos há bastante tempo. E montamos a banda, mas nós nos conhecemos também por esse meio do motociclismo, né? E gostamos de moto e a gente toca para esse público. A gente toca em outros bares também, em outros lugares, mas o nosso público realmente é bastante o meio motociclístico, né? E as letras das músicas são voltadas para isso. A gente escreve só sobre a nossa paixão. O DVD aqui, vou tentar mostrar assim que eu tiver a mão aqui. O DVD, vocês estão trazendo músicas que são de bandas de influências de vocês, né? Isso, isso. E também tem um projeto paralelo com o Dary Straits. Conta um pouquinho, assim, além do que não é autoral, né? Os mestres aí que fizeram a cabeça. É, nós temos a influência do Dary Straits, que é direta de nós três, né? Antes mesmo nos conhecemos e é, com certeza, a diferença direta dos três é a Dary Straits. E, então, nós montamos um tributo, né? O Dary Straits, que tem um outro integrante, que é o Felipe, né? O Felipe Baun, que não está conosco agora aqui. Está nos bastidores aí. Dá um abração para o Felipe. E o projeto, ele consiste realmente em tentar fazer um tributo, não é um cover, né? A gente bota a nossa cara, a nossa forma de fazer no tributo do Dary Straits. E é um projeto bem legal, um sonho que está saindo do papel aí. E o Classic Riders em si é uma banda de cover, né? Era uma banda de cover que começou a fazer músicas próprias, assim, até por pedidos de alguns grupos. E começou a sair as músicas, a gente começou a incorporar as músicas como sendo nossas também. E tocamos elas hoje nos eventos e todo mundo canta junto, né? Como no clipe. Como é que o pessoal do estado aí recebe você? Vocês andam de furgão, né? É, andamos de furgão, o estado todo. Olha, ano passado foi, eu acho, uma média de 80 shows, né, Diego? Pelo menos 80, 85, acho. Nós viajamos o estado todo de ponta a ponta. Foi de... E são mais eventos, aquelas festas que ocorrem na cidade. Exatamente. Eventos motociclíticos, né? Que é o nosso público, que é a galera que a gente gosta de tocar. Tem muitos eventos aí, se eu for lembrar, agora todo mundo aqui, mas tem eventos no estado todo aí que a gente toca, né? Então vai aparecer a agenda, eu acho que vai aparecer já alguma coisa aí. Sim, já vamos dar aqui a agenda. Então, dia 8 de fevereiro, vocês estão no Maral Sobre Rodas. Maral Sobre Rodas, sim. É, e é o mesmo dia do show em Guaíba também? É, em Guaíba, do motogrupo Trevas, é. Isso aí, no mesmo dia. Dobradinha aí, né? Dobradinha, no mesmo dia. Tá 14 de fevereiro no Boteco Retro em Gravataí. Isso aí. 18 de fevereiro, clandestino Canoas. Pra quem diz que não tem nada na Grande Porto Alegre, não é verdade. Não, não é verdade. O clandestino é um grupo motociclístico também, só que a sede é aberta, eles fazem toda terça-feira, terça clandestina, né? Exato. Tem um evento lá, então mandar um abraço pro nosso brother Carlos, pro Sasso, que é o presidente lá também. E dizer que o Boteco Retro também é o Paulinho Nunes, né? Mandar um abraço pro Paulinho, que tá ensinando a gente aí. O Boteco Retro. É um locutor aí também dos eventos também, amigo nosso. E Canoas é legal, quem quiser comparecer lá, terça-feira, é a última terça-feira, se não me engano, do mês. Tem que ver bem direitinho a data. E comparecer lá é aberto, né? A sede é aberta pra quem quiser frequentar. E a agenda tá lotada já pro ano todo, a gente passa uma agenda gigante, não tem como passar toda a agenda, né? Mas tem diversos eventos aí que vamos tocar. Tá, e o pessoal pode acompanhar você pelas redes sociais, né? Vocês estão em todas as redes sociais. Sim. É, a nossa rede social, o nosso carro-chefe hoje é o Facebook, né? Tá trabalhando muito com o Facebook, assim. Tem Instagram também, a banda, quem quiser procurar Classic Rider no Instagram. Mas botar no Google aí, Classic Riders, tem material e trabalho. O Classic Riders aparece com mais facilidade. É, só temos nós com esse nome, com certeza. Exatamente. E vocês, assim, que estão mais na cena independente aí, quer dizer, como é que vocês veem isso? Tem que batalhar bastante, assim, como é que funciona? Muito, muito, muito. Nós damos graças a Deus que tem esse meio motociclístico. Eu sempre digo nos eventos, eu agradeço, digo que sem eles a gente não existiria. Não tem nem dúvida que a Classic Riders não existiria. Infelizmente, apesar dos bares, tem bares como o Confraria das Máquinas, em Gravataí. Tem bares aqui, toca do Ogre em Porto Alegre, nosso amigão Lauro, do Jean, em Gravataí. Alvorada, do Gara G80. Onde foi gravado o nosso DVD. É, são bares de amigos, tem diversos bares que a gente consegue tocar lá em Esteio. Em Esteio, oficina do show. Com nossos parceiros aí. Encantado, a gente vai muito pra encantado lá no Gauss Bia. Então, assim, são alguns bares que realmente os caras fazem força pra estar abertos hoje, pra manter o rock'n'roll, né? E conseguir pagar um cachê pra banda tocar. Mas agora, um motociclismo é o que nos mantém vivos. Bacana. E o DVD, onde é que o pessoal encontra? Também pode fazer contato pelo Facebook. Pelo Facebook, é só nos contactar. E nos eventos a gente sempre tá com o DVD e camiseta também da banda. Muito bom. A gente agradece, então, a presença de vocês. O Radar fica hoje por aqui. E hoje a reprise... TP? Hoje a reprise é às nove da noite. Tu confere daqui a pouco. Na sequência, tem consumidor em pauta aqui na TVE. Mas agora, pra finalizar, mais som da Classic Hydros. Até amanhã. Tchau, beijo. Valeu, gurias. Obrigado. Meu bolete na estrada. O que você está rodando por aí? Sensação de liberdade. Eu quero sentir. Irmandade reunida. Por estar na peca. Mato corre meu destino. Para se encontrar. Liberdade em duas rodas Espírito ao vento Aventura está no sangue É tudo o que eu quero Liberdade em duas rodas Espírito ao vento Aventura está no sangue É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero É um lugar Para estar a preguiar Mata o câmbio é o destino Para se encontrar Liberdade em duas rodas Espírito ao vento Aventura está no sangue É tudo o que eu quero Liberdade em duas rodas Espírito ao vento Aventura está no sangue É tudo o que eu quero Liberdade em duas rodas Espírito ao vento Aventura está no sangue É tudo o que eu quero Meu colete na estrada Rodando por aí Sensação de liberdade Eu quero sentir Irmandade reunida Para estar na preguiça Mata o câmbio é o meu destino Para se encontrar Amém